Advogado criminalista, ao entrar numa audiência, precisa estar absolutamente focado no que vai acontecer. Esqueça tudo o que está ao lado. Foque naquilo que interessa. Eu sou Mário do Oliveira Filho e você está no Papo de Criminalista. Houve uma audiência na segunda vara criminal de Diadema, em São Paulo, presidida pela magistrada Patrícia Helena Reus Forjás de Toledo. Prestem bem atenção como ela começa a audiência. Pega todo mundo de sopetão. Então, o doutor vai depor como testemunha sobre as penas da lei, se as partes já estiverem de acordo e passam inquirindo diretamente pelo sistema presidencialista de inquirição. E nós vamos falar sobre o ocorrido. Prestar atenção. A tática dela foi a tática Mike Tyson. Vocês lembram do lutador Mike Tyson? Batia o gombo e partia para cima do adversário. O cheiro nem via de onde vinha tanto o soco que era nocauteado logo nos primeiros segundos. Isto foi o que aconteceu na audiência. Vejam que ela vem fazendo uma introdução. Aí, no meio da introdução, ela já fala vou fazer pelo sistema presidencialista. Eu faço as perguntas. Se houver objeção das partes, já entra direto no assunto das perguntas. Estava todo mundo dormindo no ponto. Como o sistema presidencialista está revogado? O artigo 212 do Código de Processo Penal revogou o antigo artigo, o antigo texto. Hoje, as partes é que são responsáveis pela produção das provas, principalmente a prova oral e audiência de instrução. Isto anula o processo. Mas, para anular o processo, a parte, o advogado, ou mesmo o Ministério Público, que se diz o fiscal da lei, tem que intervir e falar Ah, não, questão de ordem. Não, doutor, o senhor não pode falar questão de ordem. Artigo 7, inciso 10, da lei 8.906-94, que me dá o direito da intervenção sumária. Sumária, numa situação como essa. Não pode deixar o magistrado presidir a audiência sobre o sistema presidencialista que está revogado. Isto faz uma diferença enorme. Esta é a diferença. É a água e o vinho. O juiz tem que ser o imparcial, afastado. Ele recebe a prova e julga. Isto que aconteceu foi um deslize de todos aqueles que participaram da audiência. Não podia, de maneira alguma, permitir que a juíza fizesse pelo sistema presidencialista. E ela avisa. E veja o que ela fala. Se não houver objeção. Como se é possível alguém abrir mão do direito e não ocorrer a nulidade processual de ordem cogente. O juiz passa por cima da lei e o réu é que tem que provar que houve prejuízo na sua defesa. Fique atento. Papo de criminalista. A gente volta. Um grande abraço. Um grande abraço.